Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula aqui do nosso canal. E hoje eu vou comentar a prova de informática da PM Bahia, Banca FCC, que foi ontem, estou gravando isso aqui segunda-feira, então foi ontem dia 22. Então vamos ver essa prova de informática no detalhe e eu vou passar por cada questão e comentar onde que eu acho que pode ter recurso. Na verdade, é uma questão só que eu acredito que caiba um recurso sim, então fica com a gente até o final para você ver um pouco mais nos detalhes essa questão. Mas no mais, a prova foi uma prova dentro do que a gente esperava, mas ficou dentro do edital. O nojo da FCC também de cobrar detalhezinhos, de cobrar picuinha passo a passo de como fazer as coisas, então nada muito do que a gente não fugiu do que a gente esperava. Vamos então, antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, se você ainda não é inscrito, então inscreva-se. Em breve eu vou lançar meu curso de informática para o Banco do Brasil e meu curso de raciocínio lógico para a PM de Minas Gerais. Então se for de seu interesse também cola na gente que daqui a pouco tem novidades. E estou lá no Instagram, no arroba prof.igoralbert. Então a gente me dê essa força seguindo lá, é muito importante para mim. E este aqui é meu WhatsApp para aulas particulares, serviços, dúvidas mais pontuais. Pode entrar em contato também, beleza? Então, vamos lá. Para criar em um terminal Linux uma pasta chamada palmil, um policial deverá digitar a instrução. E aqui o comando é o mesmo no Windows, que é o mkdir, palmil. Então, aqui no comando mkdir, que a gente poderia escrever como make directory, né? Ou seja, tipo fazer diretório mesmo, mkdir. A gente passa o nome do diretório que a gente quer criar e pronto, a pasta é criada, beleza? Então, sem muita dificuldade, sem muito questionamento, uma pergunta bem direta. Imediatamente após salvar um documento no Word, um policial pressionou simultaneamente as teclas Alt F4. E aqui tem dois comandos, dois atalhos que são muito semelhantes, que é o Ctrl W e o Alt F4. A diferença é que o Ctrl W fecha o arquivo. Só o arquivo. Enquanto o Alt F4 fecha o programa. O documento e o programa. E é engraçado porque a gente tem esses mesmos atalhos, por exemplo, nos navegadores. E o Ctrl W no navegador fecha só a aba atual. E o Alt F4 fecha o navegador. Então, esses dois atalhos são parecidos, mas tem essa diferença que algumas bancas até ignoram. Não falam, consideram que é a mesma coisa. Mas é que a banca FCC foi bem criteriosa, como ela tem tradição de ser também, né? E aí ela até brincou com essas possibilidades nas alternativas. Então, fecha o arquivo, mas mantém a janela aberta? Não. Esse seria o Ctrl W. Minimiza? Não. Maximiza? Não. Alterna para outra ferramenta? Esse aqui seria, por exemplo, o Alt Tab. Fecha o arquivo. E a janela do Word? Correto. A alternativa é. Beleza? Questão 3. Na ferramenta impressa do Libriossi. Essa aqui eu diria que talvez tenha sido a questão mais tranquila da prova, porque é uma questão de conceito bem suave também. Em português, para definir o plano de fundo e outras características de todos os slides na apresentação, é necessário criar um slide com um conjunto específico de características que atuam como um modelo que é utilizado como ponto inicial para criar outros slides. Este slide é chamado de tanto no PowerPoint quanto aqui no impresso. Este slide é o slide mestre. Engraçado que na aula de revisão que eu dei lá no nosso grupo de estudos, a gente falou do conceito de slide mestre. Eu, inclusive, abri o PowerPoint, me fizeram uma pergunta mais específica. Eu abri o PowerPoint, mostrei, e a gente comentou do slide mestre que apareceu aí na prova. Então, essa questão aqui foi tranquila, era só conhecer mesmo o conceito. Beleza? A alternativa D. Questão 4. No calc, em português, um usuário possui na célula A1 os valores 1, 2, 3, 4 e 5, e deseja separar automaticamente esses números, colocando o número 1 na célula A1, 2 na célula B1, 3 na C1, 4 na D1 e 5 na E1. Após selecionar a célula A1, este usuário conseguirá fazer essa distribuição a partir de configurações que aparecerão na janela que será exibida após clicar no menu. E aqui, essa foi a questão mais FCC que teve na prova, porque cobrou um ponto mais específico, questão de menu, que eu, inclusive, também já estava sinalizando para vocês. Eu falava, gente, a FCC gosta de cobrar onde você tem que clicar, onde você tem que ir para ir em alguma opção. E está aqui, né? Mas, essa é uma questão que a gente nem costuma comentar tanto, assim, quando a gente fala de Excel e de Calc, que é a opção de texto para colunas. Tem tanto no Excel quanto aqui no Calc também. E a ideia é que você pegue, por exemplo, uma célula de texto e quebre em várias outras, ou o texto que está em uma... A ideia é sempre essa, que está em uma coluna e você quer quebrar em várias colunas. Então, existe essa possibilidade. E aqui a gente vai estar na opção Dados, na opção Texto para Colunas. Mas, assim, mesmo que você fosse mais ou menos no rumo, né? O menu Editar é um menu que tem opções de colar, copiar, desfazer, refazer. Então, não faz sentido ter essas opções aqui nele. A ferramentas fragmentar, esse nome é estranho, apesar de que fragmentar traria essa ideia de quebrar também, né? Então, eu diria que essa questão também exigia que a pessoa tivesse, o concurseiro tivesse um pouco de uso das ferramentas. Mesmo no Excel, existe essa opção de texto para colunas, quebrar em colunas, e aí você iria mais ou menos no rumo. Mas, essa é uma questão mais chata mesmo, infelizmente. Mas, que também não foge muito do que a gente estava esperando da prova. Então, a alternativa é... Questão 5. E aqui é uma questão clássica de uso. Por isso que a gente fala, gente, beleza, assiste a aula, resolve a questão, mas usa as ferramentas também. O bom dessa prova é porque o que foi cobrado de LibreOffice, perfeitamente parecido com o que está no Office, né? No Word, no Excel, no PowerPoint. Então, não fugiu muito. E aqui, se você tivesse um pouco de uso e já tivesse feito uma lista lá no Word, você provavelmente saberia essa resposta, que é o Tab. Então, por exemplo, quando você está lá, digitando uma lista, né? Uma lista ou numerada, ou uma lista só com pontos aqui mesmo, com bullets. Quando você digita esse próximo tópico e quer que ele se torne um subtópico, você pressiona o Tab. Beleza? E aí, o Tab, ele joga, ele faz esse item de baixo ser um sub-item. Um sub-item. Beleza? Mas, por exemplo, Alt Tab é um comando para alternar entre programas abertos. Não seria, né? E aí, a gente ficaria entre as outras alternativas. Mas, essa é uma questão de bem prática mesmo. Se você tiver prática e tiver já utilizado as listas no Word ou aqui no Writer, o comando seria o mesmo. Beleza? Vamos para a próxima. Um policial está utilizando um computador com Windows 10 em português. E, após abrir um software, a janela congelou, indicando que o software parou de responder. Mas, outros recursos continuam acessíveis. Ao fazer contato com o suporte, foi orientado a encerrar o processo do software na memória, por meio da opção finalizar a tarefa do gerenciador de tarefas do Windows. Rapidamente, o policial lembrou-se que o gerenciador de tarefas pode ser acessado após... E aqui, a gente tem uma questão que pode ser que dê para entrar com recurso também. Por quê? Um atalho nas versões antigas do Word, que abria o gerenciador de tarefas diretamente, é o Ctrl Alt Delete. Você, por exemplo, Windows XP, se não me engano. Ctrl Alt Delete já abriu o gerenciador de tarefas. Nas versões mais recentes, e aqui a questão é sobre o Windows 10, o Ctrl Alt Delete não abre o gerenciador de tarefas. O Ctrl Shift Esc abre o gerenciador de tarefas diretamente. O Ctrl Alt Delete vai abrir uma tela, que, dentre as opções, você vai ter bloquear, trocar o usuário. E uma dessas opções vai ser a opção de gerenciador de tarefas. Então, quando ele coloca aqui que a alternativa correta é pressionar simultaneamente as teclas Ctrl Alt Delete, como alternativa e como alternativa correta, a gente pode pensar que não ficou muito certo isso não. Por quê? Porque o Ctrl Alt Delete, opa, o Ctrl Alt Delete, depois de você apertá-lo, você ainda precisaria clicar na opção gerenciador de tarefas. Se eu não clico nessa opção, eu não abri o gerenciador de tarefas. O atalho que abre o gerenciador de tarefas diretamente é o Ctrl Shift Esc. Então, a banca pecou aqui, eu diria que deu uma escorregadinha, e assim, cabe um recurso sim, beleza? Se você tiver interesse, aqui é uma questão que cabe um recurso em informática. Agora, essa A, ela quase ficou certa. Clicar com o botão direito do mouse no botão iniciar, e depois com o botão esquerdo na opção gerenciador de, se fosse tarefas aqui, estaria perfeitamente correto, porque dá para abrir o gerenciador de tarefas dessa forma. Então, pressionar Windows T, não, no botão iniciar, depois em configuração, é gerenciador de processos, nada a ver, né? A tecla F11, o gerenciador de processos nem é processos, é tarefas. Então, errado. Portanto, a alternativa aqui é a B, que mais se aproxima, mas mais uma vez, essa questão aqui, cabe um recurso. É um recurso que talvez vá, talvez não vá, tem que experimentar, né? Então, se for do seu interesse, é uma questão que cabe recurso, beleza? Vamos para a próxima. Utilizando o Excel da suíte de aplicativos do Office 365 em português, um policial precisa dividir a soma do intervalo de células de A3 até A6 pela média do intervalo de células de B3 até B6. Na célula que vai receber o resultado, deve-se utilizar a fórmula. Então, a soma do intervalo de A3 até A6 e média de B3 até B6. Então, a soma de A3 até A6, eu preciso usar dois pontos. E a média, eu preciso usar dois pontos. Veja que aqui, o que mudou foi só a simbologia. Ponto e vírgula quer dizer que eu vou somar só A3 com A6, então está errado. Vírgula nem é possível. Ponto, ponto também não é possível. Então, a alternativa correta é a alternativa D de dado. Essa questão também é uma questão tranquila mesmo. Se você não entrar, se ela não pediu uma construção muito elaborada de funções, de fórmulas do Excel, funções bem arroz com feijão, a gente só precisava lembrar da forma de construí-las, de escrevê-las corretamente. E vamos para a questão 8. No prompt de comandos do Windows 10, um policial digitou o comando ipconfig e pressionou a tecla Enter para. Esse também foi um comando que eu comentei nas últimas aulas aqui do canal, antes da prova. Comentei na minha aula de revisão para o meu grupo de estudos também. Então, só que a questão foi que a FCC brincou nas alternativas. Vamos entender melhor por que a alternativa correta é a alternativa A. Ver o endereço de IP do seu computador na rede. Pronto, é isso. Renovar o endereço de IP, não. Conectar seu computador, também não. Obter seu endereço de IP público na internet. Galera, IP público na internet é uma coisa que empresas têm. Normalmente, usuários comuns não têm. E o IP config não vai obter, se fosse pelo menos consultar, ver, até que dá para confundir. Mas obter o endereço público, não. Para obter o endereço de IP público, você precisa conversar com seu provedor, às vezes não. Contratar o IP público é um processo que não é um comando que vai fazer. Beleza? Então, por isso que a alternativa D está errada. Mudar o endereço IP, não. O IP config é só para ver mesmo. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Cobrou um pouco mais no detalhe o IP config, mais a alternativa correta é a alternativa A. Então, essa aqui foi a minha correção, galera. Lembrando que aquela questão lá, para quem tiver interesse, dá para escrever um recurso. Vamos ver, né? Se vai, se não vai. E deixa aqui nos comentários se gostou dessa aula. O que você achou da prova? Você foi bem? Não foi bem? Foi o que você estava esperando? Não foi? Comenta aqui, vai ser muito bom ler vocês. Não esquece seu like. Não esquece de se inscrever. Muito obrigado por estar comigo mais uma vez. A gente se vê em breve. Falou-se.